Mano, hoje não tem outra rota, rapaziada. Hoje não tem outra saída, hoje não tem mais nada. Eu tô com 116 bilhões e eu vou atrás do meu oculto, mano. Só que pra isso, eu quero fazer algumas coisas. Antes de começar a tentar pegar o oculto, eu vou deixar girando por muito tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar como autossel já esses daqui marcados. E os únicos que eu não vou vender vão ser os legendários e os míticos, mano. Até o épico vai pra fita. Eu só quero oculto, mano. Só quero oculto. Eu tô daquele jeito, mano. Não vou pegar nenhum, véi. Mas, mano, eu vou deixar girando por muito tempo. Eu, basicamente, isso aqui é o farm de 24 horas. Se bem que eu deixei meio que a noite e a noite não foi. Então tira 8 horas e a gente pode falar que é um farm de 16 horas. Continuar nesse ritmo tá bom, mas, mano, conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguindo fazer mais. E eu tô vindo aqui, né, começar esse vídeo pra mostrar pra vocês a quantidade de money que eu tô. Eu já tô há 208 horas no jogo. Já consegui 512 bilhões. Já abri 61k de estrelas, né. Ainda faltam mais essa missão aqui que a gente precisa jogar por 500 horas. A extra star a gente precisa chegar no time trial no 72. A gente chegou no 50 e o de damage a gente precisa dar mais danos. Então só tá faltando essas 4 missões pra eu terminar tudo. E, velho, eu vou começar já a abrir e vamos torcer pra que a gente tenha sorte nesse rolê. Porque só amanhã a gente vai ter uma resposta do que a gente conseguiu ou não. E eu deixei desse jeito, mano. Porque provavelmente pra abrir tudo aquilo ali vai umas 4, 5 pra mais. E agora que eu tô vendendo também tudo, talvez venha mais ainda. Enfim, é... Faça seu palpite. Quantos Legendary eu vou conseguir? Quantos Míticos? E será que vai vir o Oku? É isso que a gente vai descobrir. Ai, ai. Bom dia, família. Acabei de acordar. E, mano, eu vim direto aqui pra descobrir o que que veio. E, velho, foram 116 bilhões. Eu tô bem ansioso pra descobrir. E, mano, vamos dar ali e, ó, já vejo aqui que a gente ficou com 242. Bom, então, quer dizer que veio bastante, mano. Eu espero que sim, espero que sim. Vou clicar aqui. Ah, mano, tá me zoando que eu não consegui nenhum oculto, velho. Eu não consegui nenhum oculto, mano. Não consegui, velho. Ah, mas tá, vamos ver. Eu consegui 7 Místicos, 7 Shine. Não consegui 1 Místico Shine. E o resto foi tudo lendário. Caramba, mano, que bosta. Que bosta, bosta. Tá. É, o que me resta é continuar farmando, mano. Deixa eu só desbloquear esses daqui. E o que que eu quero fazer? Eu quero ver quanto que daria caso eu desse Fuse no mais forte aqui. Vamos ver. Fuse, Select Unlock. Fuse, Select. Nem chegaria no 104, mano. Então, vamos ver. Deixa eu fazer um teste. Leva 95 aqui. 2 milhões e 900. Eu tenho dois... Seria 900 milhões, 1 milhão e 800. Ahn, caso esse... Não sei se... 1 milhão... 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 aqui pra 3 levels. E aqui seriam 6. Esse daqui, se eu jogar lá pra cima, tá? Ele vai pra level 100. Level 100? Que dano a gente consegue dar? Mano, esse daqui que eu tô fazendo são cálculos. Pra gente poder saber se vale a pena. 5 milhões. Ele, basicamente, ele vai subir 1 milhão de dano por 2 levels. É, eu acho que no caso compensa mais opar esses dois aqui. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Então, eu vou dar Fuse. Vou selecionar aqui um tanto. Vamos ver se aqui já foi. 94. Selecionar aqui agora. 95. Yes. Pronto. E agora, eu posso dar Fuse. Select Unlock Fuse. 97. Tamek. Fuse. Yes. Aí, agora tá mekizada demais, mano. Tenho... O meu level mais baixo é 95. Eu acredito que isso valeu muito a pena. Até tanto que vocês podem ver que meu recorde era mais ou menos... É, 72 milhões de dano. É... É bastante até. Deixa eu ver se eu consigo... 72 milhões. É, exatamente. Só que eu tava com bônus de dano, mano. Vamos ver agora. Eu lembro que eu tava mais ou menos dando... Eu vou sem... Sem autoclikes. Vamos ver até onde a gente chega. 42. Tá, vamos ver a coisa especial. É, sem bônus de dano e sem autoclique a gente chegar nisso, mano. Quer dizer que o dano tá entrando com força agora, hein. Derretemos a vida do Yuppie, velho. Ó, 72. Chegou no 72. Caramba, mano. Tamo forte. Tamo forte. Mas ó, foco não para. Vou continuar farmando porque é o que resta pra gente. E vamos lá, família. Vamos pra cima que hoje sai seu culto e eu não quero nem saber, velho. Bom, e tamo só indo, velho. Eu tô aqui já na... Na... Na run 50. Tô dando bastante dano. Consegui ali uns 10 bilhões, mano. Consegui grana pra caramba. Tá valendo muito a pena. Aí é trial pra mim. Eu queria dar mais dano pra poder chegar mais longe. Mas, mano, eu vi ali que eu bati 97 milhões. Foi bastante dano. Depois, na verdade, eu vejo ali pelas estatísticas qual foi o máximo de dano que eu consegui chegar, velho. Velho, mas mesmo assim, tá muito insano, velho. Vamos lá. Eu tô tentando ser o mais rápido possível pra conseguir a maior quantidade de grana possível também, né? Nossa, aquele ali tem vida, hein? Só falta esse. É, não vai dar pra matar aquele lá. A gente mata esse daqui, mano. Eu não sei se eu levo 33 segundos pra dar 1 bilhão de dano. O pessoal aqui vai ajudar, mano. Mas eu fui nesse daqui que ele provavelmente é o que dá mais grana. É, vai dar pra derrotar ele e sussur, velho. Vamos tentar ainda derrotar esse daqui que eu acho que dá, hein? Ih, deu. Agora eu quero ver as estatísticas, mano. As estatísticas, deixa eu ver. Eu dei 19 bilhões de dano e eu ganhei 11.9 bilhões de yen, mano. Valeu muito a pena. Ganhei alguns negocinhos da hora aí, mas, mano, eu quero ver se vai estar funcionando o rolê. E, mano, eu consegui dar 102 milhões de DPS, velho. Muita coisa. Deixa eu já voltar aqui. Vamos voltar pra casita. E vamos tentar upar aqui agora. Eu não sei se vai fazer diferença, mas vamos lá. É, de qualquer jeito eu não consegui, velho. Bom, vamos ver se a gente, de qualquer jeito aqui, dá uma aceleradinha pra aproveitar esse XP e o Luck ali. Pra gente tentar dar uma upada, pelo menos tentar fazer com que esse Netero chegue 96, mano. Faltam uns 10 segundos e eu paro de girar. Pelo menos tá com um pouco de sorte, mano. Eu quero ver quanto que eu vou matar o Meruen lá, mano. Doidones. Mas deu pra tirar uma boa de uma grana, hein, rapaziada. Com 7 eu vou tirar. Só girar mais esse. Não, pô, ficou faltando muito pouco, velho. Ow! Ah, agora eu consigo. Beleza. Deixa eu destravar aqui. E vamos lá. Ivral. Pronto, 96, 97, 98. Depois a gente desenrola isso daí. Porque agora, mano, eu quero ver quanto de dano que eu vou tirar lá no Meruen, velho. 268 bilhões, eu acho que a gente consegue, tipo assim, chegar muito mais longe, mano. Mas vamos ver, né? Eu quero ver quanto tempo que eu vou demorar aqui agora. Tá, vamos lá. Deixa eu esperar todo mundo chegar. 3, 2, 1 e vai. Quero ver. Mano, será que eu chego a 102 milhões de novo? Tá, se eu conseguir derrotar pelo menos até o meu bônus de money acabar, eu fico feliz. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Nossa, chegamos até 98. 102 milhões e a gente não chega. É, eu não consegui chegar na metade. Eu não vou ganhar, eu não vou aproveitar esse bônus de money. Caramba, que peninha. Tá, já se passou um minuto. 3 minutos. Caramba, velho. Tá, tá, é, 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 mais ou menos, né? Não foi lá aquelas coisas que eu tava esperando. Mas 3 minutos e 11 segundos. É, foi o que a gente demorou aí, mano. Agora eu vou farmar. Vou aproveitar do que a vida merece me dar. E tamo junto, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Boa. Tchau.